Urra! Um segredo agora é outro! Acorda a barriga de bola! Acorda a barriga de pilates! Acorda preguiçoso! É sério mesmo que agora tu tá acreditando na dieta do chá de casca de banana? É não, poxa! Tu acha que essa gordura, essa lápada de barriga que tu tá? Se já é difícil pra gente que eu corro 10 horas por dia, eu treino duas vezes por dia, eu faço dieta, suplemento, descanso, não bebo e já é difícil queimar gordura. Imagina tu que é um preguiçoso barriga de pilates que fica em casa só comendo e dormindo, aí acha que não vai fazer nada da vida, vai só tomar o chá da casca de banana e vai ficar magrinho. Hã? Hum? 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 É ruim demais, meu amigo! é entitoque do chá Warszawa com Raim é por isso eu vou comer mas eu vou comer eu vou comer